Corona o quê? Corona o quê? Corona o quê? Coloque sua máscara contra o coronavírus. Olá! Outro dia, eu contei como o novo coronavírus é destruído quando a gente lava as mãos com água e sabão, ou quando usa álcool em gel para limpá-las. Você se lembra? Isso é muito importante para que a gente se proteja da doença que ele causa, a Covid-19. A gente também já conversou sobre ela, não é? Bem, mas existe outra coisa muito importante que a gente deve fazer para ajudar a vencer o coronavírus. Será que você sabe o que é? Se você respondeu usar máscaras, acertou! Vamos entender o porquê. O coronavírus gosta de pegar carona nas gotinhas que a gente solta, quando fala, espirra, tosse e até quando respira. Quando essas gotinhas alcançam o nariz, a boca ou os olhos de outra pessoa, os vírus desembarcam e infectam essa pessoa também. Quando a gente usa máscara, essas gotinhas não conseguem passar, dificultando que o coronavírus deixe outras pessoas doentes. Só que para a máscara funcionar direitinho, a gente precisa tomar alguns cuidados muito importantes. Vamos ver quais são? Bem, em primeiro lugar, a máscara deve cobrir a boca e o nariz ao mesmo tempo e ficar bem ajustadinho ao nosso rosto. Depois que a gente coloca a máscara, não pode ficar mexendo nela e muito menos tirar quando vai falar com alguém. Além disso, as máscaras não podem ser usadas por muito tempo, senão elas ficam molhadas e deixam o coronavírus passar. Ah, outra coisa importante. Lembre-se sempre de lavar as mãos antes e depois de colocar as máscaras, tá? Fazendo tudo isso, você se protege da Covid-19 e ajuda a proteger as outras pessoas também. A gente sempre deve colocar as máscaras quando sai de casa, mas por enquanto é melhor ficar protegido lá dentro. Assim, evitamos que o vírus se espalhe mais. Até a próxima!